Música Testo ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas em ofícios enviados. Correspondências recebidas de Marisa Marcial de Souza, prefeita municipal, ofício número 14 de 2015. Cumprimento-os cordialmente, venho pelo presente informar, conforme visita em Belo Horizonte com o presidente da Câmara Geraldo Ferreira, e o vice Ariel Moreira e o vereador Tomé de Fátima Resenha, foram protocolados na Secretaria de Estado e Governo os seguintes ofícios. A instalação de um pelotão da Polícia Militar em nosso município, garantindo a segurança pública e efetiva, elemento fundamental para a evolução da cidade. A liberação do convênio Travessia, construção dos modos sanitários, reformas de banheiros, construção de poços artesianos, convênio desse não prorrogado na denunciação anterior. 21 tabuos e 3 pontos projetos já protocolados na Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a aquisição de ônibus escolar na Secretaria de Educação, liberação na Secretaria de Esporte Pérdida, academia ao ar livre, Secretaria de Saúde, uma van ou micro-ônibus para transporte de pacientes fora de domicílio, Secretaria de Educação, secretaria de comunicação, Torre Celular Sobradinho, um novo convênio para a construção de um cemitério, uma vez que o convênio anterior não está adequado com as normas ambientais. Todos esses ofícios foram também protocolados no gabinete da deputada Gênesis Teixeira, que junta o governo de Estado e as secretarias irão acompanhar com prioridade nossas, reivindicações. Seguem anexos os ofícios protocolados na Secretaria de Estado e Governo. O ofício é enviado para Marisa Maciel de Sousa. Em caminho a vossa excelência a indicação de número 4 de 2015, de Andorinha, que o vereador Tomé Rezende, apresentado em plenar dia 3 de março do ocorrente ano. Amém. 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 Amém.